Graças e paz, eu sou o pastor Josué Gonçalves. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Este é o terceiro vídeo sobre liderança que eu estou fazendo com base em 2 Timóteo. Se você não assistiu o primeiro e o segundo, eu vou te dar um conselho. Depois, volte lá e assista para fazer mais sentido ainda o que você vai ouvir neste vídeo. Liderança é a arte de crescer com as pessoas. Paulo, ao escrever ao jovem líder em treinamento Timóteo, aqui na segunda epístola, no capítulo 3, ele faz um convite para Timóteo olhar para ele como se olha para um modelo a ser copiado. Você já ouviu falar em modelagem? É. Todos nós precisamos ser caçadores de padrão de excelência, de modelos de excelência. Sem dúvida alguma, Paulo, quando se fala em liderança, era um modelo a ser copiado. Era um modelo a ser seguido. Ele sempre dizia, olha, podem me copiar, porque eu estou copiando o padrão maior que é Jesus. Agora, veja o que ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Aí ele escreve no verso 14, do capítulo 3, de 2 Timóteo. Olha, você aprendeu comigo, Timóteo, e você sabe que há muita coerência entre o que eu ensinei e o que eu vivi e vivo. Você está diante de um modelo, de um referencial. Se eu estou me modelando a partir desse modelo por excelência que é Cristo, então você pode se modelar a partir da minha vida. E o interessante é que Paulo diz assim, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Certo? O meu ensino. Você sabe da consistência que há naquilo que eu ensino. Você conhece a minha teologia. Você conhece a minha coerência teológica. E aí, então, ele diz, tem seguido de perto o meu procedimento. Líder precisa ter um procedimento irrepreensível para que os liderados aprendam com ele. Propósito. Paulo sabia qual era o seu propósito de vida, seu propósito ministerial. Paulo sabia aonde queria chegar, por que queria chegar e como chegar. Ninguém quer seguir um líder que não sabe para onde está indo. Quem não sabe para onde está indo e aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar serve. Um dia, eu perguntei para um pastor olhando nos olhos dele, você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe qual é a sua missão de vida? Ele respondeu com muita franqueza, não sei. Se é o propósito que dá sentido a tudo o que fazemos, se não sabemos qual é o nosso propósito de vida, caminhamos sem saber para onde estamos indo. Por isso que Maios dizia, nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé. Líder precisa inspirar o outro a crescer na sua fé. Um líder que não é convicto, que não tem certeza, que não tem esperança, que não pensa grande, que não sonha grande, que não acredita, é um líder que não inspira os liderados a viver com muita fé. Você é um líder, um pastor que inspira os seus liderados a sonhar grande, pensar grande, a acreditar no milagre. Tem quatro frases que eu sempre repito com o meu pessoal. O céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres e tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Paulo dizia para Timóteo, você tem seguido de perto a minha fé. Longa animidade, longa animidade. Você sabe o que é longa animidade? É longa paciência, é longa paciência, é longo ânimo. Líderes de sucesso têm inteligência emocional, porque longa animidade tem tudo a ver com equilíbrio emocional, com inteligência emocional, com paciência. Mas, ele diz assim, você tem seguido de perto o meu amor, o meu amor. Paulo era um líder modelo porque ele transbordava em amor. O amor borbulhava dentro do apóstolo Paulo. Se liderança é a arte de crescer com as pessoas, só é possível crescer com as pessoas quando nós, sobretudo, amamos as pessoas que nós lideramos. Líderes bem-sucedidos, além da fé inspiradora, eles amam de forma inspiradora. Você tem seguido de perto, Timóteo, também a minha perseverança. Perseverança. Paulo era um homem determinado, perseverante. Paulo era um homem que não desistia com facilidade. Paulo era um homem determinado e perseverante. Líderes que se tornam referenciais para os seus liderados, eles são determinados, eles são perseverantes, eles não desistem com facilidade. Nada parou o apóstolo Paulo por uma razão, por causa da sua convicção do seu chamado, por causa da sua fé, por causa da sua longanimidade, por causa do seu propósito. Líderes que estão preparando novos líderes para que amanhã sejam também referenciais, eles se preocupam em ser um modelo de excelência, um modelo saudável a ser seguido. Ele se preocupa com coerência no seu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Eu espero que você esteja tão preocupado em ser este padrão de excelência para que os seus liderados possam te copiar, porque você está copiando o padrão maior que é Jesus, o nosso líder, Senhor por excelência. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua liderança, Deus abençoe a sua igreja. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Divulgue o nosso canal para os seus líderes, para os seus liderados. Divulgue o nosso canal na sua igreja, na sua empresa, se você faz parte de uma, na sua família. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento ou de uma família de um líder. Não perca as nossas próximas reflexões e até o nosso próximo encontro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma